Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que eu pedi pra vocês fazerem lá no meu Instagram, na verdade no Instagram do perfil aqui do canal que é o Minha Vida é Uma Série Underline, acho que tá aqui embaixo e eu coloquei lá nos stories pra vocês mandarem perguntas sobre séries ou sobre o canal, sobre mim qualquer coisa que vocês quisessem perguntar que tivesse a ver com o canal pra que eu pudesse responder a vocês, fazer esse vídeo interativo Faz tempo que eu não tenho esse tipo de contato com vocês, com os inscritos aqui do canal com seguidores do Instagram, do Twitter e tal Normalmente esse contato que eu tenho, essa interação é nas lives só como tá a cada 15 dias, nem todo mundo consegue participar e tudo mais então eu resolvi fazer um pouco diferente dessa vez pedi pra vocês fazerem perguntas lá no Instagram e aí eu vim responder aqui, selecionei 10 perguntas, na verdade só tiveram 10 perguntas porque eu deixei um tempo muito curto, eu postei, era umas 7, 8 da noite deixei até as 11, que é agora o horário que eu tô gravando o vídeo na verdade meia-noite, mas eu tava preparando aqui tudo pra poder gravar então selecionei essas 10 perguntas aqui que vocês mandaram pra poder responder aqui, tem coisa sobre o canal, tem coisa sobre 7 se vocês me perguntaram sobre mim, sobre o futuro do canal mano, tem muita pergunta legal então fica por aqui pra você saber tudo que eu tenho pra falar pra vocês e se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo porque se tiver bastante like, se eu ver que vocês gostaram desse vídeo eu vou fazer mais vezes então pra você não perder esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo pra você não deixar de participar também igual essas perguntas de agora segue lá no Instagram, minha vida é uma série Underline pede pra outras pessoas seguirem também fica de olho principalmente nos stories, nas fotos também mas principalmente nos stories, que às vezes eu faço enquete por lá faço esse tipo de pergunta, às vezes eu respondo por lá eu analiso episódios de séries, às vezes lá pelos stories também então mano, fica de olho lá no Instagram pra você não perder o próximo vídeo que eu for fazer desse que eu não sei se eu vou fazer mesmo mas se eu for fazer, quem vai ficar sabendo é quem me segue lá no Instagram e a primeira pergunta, na verdade foram 3 perguntas em uma só que é do Antônio Neto 3000 ele perguntou qual que é a minha idade como ter a ideia de criar o canal e como se tornou viciado em série bom, minha idade é 27 anos eu posso parecer ter mais mas eu tenho só 27 anos eu juro pra vocês e ele fez uma pergunta aqui que eu não entendi o sentido ele perguntou como ter a ideia de criar um canal não sei se é como eu tive a ideia ou se como eu aconselharia alguém a ter uma ideia pra criar o canal se a pergunta foi como eu tive a ideia de criar o canal foi mais ou menos o seguinte já expliquei meio que por cima em algumas lives mas acho que em vídeo é a primeira vez que eu vou falar há muito tempo atrás o canal já tem uns 3 anos então há mais de 3 anos atrás eu já tava começando a assistir muita série que é a próxima pergunta que eu vou responder como que eu fiquei viciado em série mas eu já tava assistindo muita série já era uma época da minha vida que eu comecei a parar de assistir filme pra assistir mais séries e eu não tinha tanta pessoa pra conversar sobre isso sabe, eu trabalhava não tava estudando na época mas eu trabalhava vinha pra casa então eu tinha poucas pessoas que eu tinha um contato no dia a dia que eu podia falar sobre série além da minha namorada é claro, além da Bia que hoje é minha noiva mas na época ela era só namorada e eu conversava com ela falava bastante coisa pra ela só que eu acho que eu enchi o saco dela de falar de tanta série porque ela não assistia tantas na época ela começou a assistir um pouco depois disso mas quando eu conversava com ela e com outras pessoas de tanto que eu pesquisava coisas na internet eu achava curiosidades de séries super net ou de Friends que eram as séries que eu mais assistia na época que é mais ou menos ainda hoje e aí as pessoas falavam caramba, que curiosidade legal que negócio legal e eu falei que tal se eu fizesse um canal pra fazer vídeos e começar a contar as curiosidades pras pessoas porque eu pesquisei na internet na época e tinha pouquíssimos canais que faziam isso que falavam exclusivamente de série normalmente era um canal que falava de série de filme, de livro de programa de TV de novela de reality show de um monte de coisa nada era focado em série e eu queria alguma coisa focada em série porque era só o que eu tava assistindo então eu falei se não tem eu vou criar eu achei uns dois canais assim na época mas mesmo assim ainda era muito pouco e não tinha os vídeos que eu queria das séries que eu gostava então eu falei mano, eu vou fazer vou fazer um negócio de curiosidades e no começo o foco do canal seria só vídeos de curiosidades e aí né como a primeira série que eu me vissei foi Supernatural eu já vou contar essa história eu falei então eu vou fazer o primeiro vídeo de curiosidade Supernatural eu juntei umas curiosidades montei meu primeiro roteiro da história que deve ter ficado uma bosta nem sei onde tá esse roteiro acho que nem existe mais mas aí eu fiz o meu primeiro vídeo ficou um cocô fiz no Movie Maker mas enfim né aí a partir daí eu vi a dificuldade que seria de fazer um vídeo de curiosidades tipo uma vez por semana porque era muito trabalhoso eu trabalhava na época então ia ser muito difícil eu falei eu vou falar de tudo sobre série aí eu comecei a diversificar um pouco os assuntos e aí uma coisa foi levando a outra um vídeo por semana dois por semana três cheguei a uma época de fazer cinco vídeos na semana né de segunda a sexta agora eu diminui um pouquinho porque senão eu ia ficar louco mas foi assim que eu criei o canal sabe a necessidade de falar sobre séries pra outras pessoas encontrar pessoas que queiram falar e ouvir sobre séries também então por isso que eu criei o canal e claro né pra um dia eu sobreviver da renda desses vídeos mas esse dia tá um pouquinho longe ainda mais longe do que eu achava na época mas agora eu não tô mais com tanta pressa assim e o Antônio Neto perguntou também como que eu me tornei um viciado em série há muitos anos atrás uns 10 anos atrás na minha época nos meus 14, 15 anos não sei mas acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei eu ficava desde criança eu ficava acordado de madrugada eu deitava e começava a assistir TV porque eu dormia assistindo televisão e de madrugada passava um negócio no USBT chamado teleseriados cada dia da semana passava uma ou duas séries diferentes eu assistia Arquivo Morto Desaparecido Supernatural sabe algumas séries assim só que dessas que eu assistia a única que era era uma sequência sabe que um episódio dependia do outro que você tinha que assistir o anterior pra entender o que viesse depois era Supernatural Desaparecidos, Arquivo Morto e algumas outras assim era procedural cada episódio contava uma história diferente então tanto faz a ordem que você assiste mas Supernatural se você não assistisse os anteriores eu não entendi o lado da frente então eu comecei a acompanhar semanalmente eu ficava ansioso pelos episódios Supernatural e foi aí que eu entendi como é que funcionava uma série porque né até então era programa de TV como qualquer outro aí eu comecei a entender o mundo da série nossa assim que as séries são preciso assistir um episódio pra entender o outro e aí eu comecei a acompanhar muito Supernatural eu marquei o horário que começava o dia que começava eu já tava com a TV ligada pronto esperando sabe pra começar a assistir e aí Supernatural me trouxe pra esse vício de série mas aí eu comecei a assistir algumas outras foi assim que eu comecei a assistir Lost na época da Globo sabe então assim foi aos pouquinhos e aí eu entrei nesse mundo e nunca mais saí e a tendência é continuar entrando cada vez mais bom agora vamos pra outra pergunta aí que fez zero foi a Andresa Soares Silva ela perguntou o que você vai fazer pra comemorar quando chegar nos 30 mil inscritos no canal e pediu pra eu mandar um beijo então beijo Andresa sempre participa sempre manda perguntas lá no direct do Instagram e tal nos comentários das fotos e aí você fez a pergunta então beijo Andresa e você perguntou o que eu vou fazer quando chegar nos 30 eu não sei se você digitou errado e queria perguntar nos 20 porque falta 300 e pouco pros 20 talvez um pouco menos de 300 não sei quanto que tá agora mas se você realmente perguntou sobre os 30 eu não sei porque eu não sei nem o que eu vou fazer nos 20 mil que tá muito perto eu espero que até o final de novembro ainda a gente já inicie dezembro com os 20 mil não tenho certeza se isso vai acontecer mas enfim mas enfim a ideia é sei lá fazer alguma festinha um amigo meu chamado Alex Gomes que né espero que ele esteja assistindo esse vídeo eu vou mandar pra ele inclusive ele falou que ia fazer uma festinha pra mim ia comprar aquelas decoração de outubro e tal pra comemorar os 20 mil vamos ver se ele vai cumprir né ele tá na correria de casamento aí também não sei se ele vai conseguir mas a ideia é tipo reunir algumas pessoas talvez as pessoas que mais me apoiam que tão sempre comigo que sabem o que eu sofro pra comemorar esses 20 mil e vai ter uma live dia 7 aqui no canal vai ser uma sexta-feira às 8 horas da noite com uma das inscritas do canal também a Dana que ela vai estar aqui em São Paulo a gente vai estar na pré-ComicCon ela vai estar por aqui vai participar comigo então comemorar nessa live junto com vocês esses 20 mil e tentar fazer alguma festinha alguma coisa pra comemorar porque é uma marca muito grande porque só quem me conhece sabe o sofrimento pra fazer isso aqui funcionar porque é difícil mesmo às vezes dá vontade de desistir mas temos aí na caminhada e 20 mil é pra se comemorar e muito e eu sou muito grato a todos vocês que assistem meus vídeos por causa disso outra pergunta aí dessa vez pro Gabriel Pereira 4462 o Gabriel perguntou qual episódio de série você mais achou triste ou reflexivo? mano essa pergunta essa pergunta me deixou reflexivo porque eu fiquei pensando caramba que episódio mano como você falou triste ou reflexivo eu vou dar duas respostas mas que se emendam cada uma por seu motivo e o mais curioso é que os episódios que me deixam mais triste são a série de comédia olha só mas a Bia me ajudou um pouquinho a chegar nessa conclusão o episódio mais triste que eu já assisti na minha vida que mais me fez chorar por várias vezes que eu assisti ele que eu sempre me sinto mal ainda quando eu assisto é o episódio de um maluco no pedaço que o pai dele abandona ele pela segunda vez lá em um maluco no pedaço o Will Smith ele é criado só pela mãe dele na Filadélfia eles têm uma vida pobre eles não têm muito dinheiro e tal e o pai dele abandonou quando ele era criança e aí ele cresceu sozinho sendo criado pela mãe depois ele foi pra morar com os teus lá em Bel Air pra ter uma educação melhor pra estudar em escolas melhores e tudo mais e aí o pai dele volta querendo ocupar o lugar de pai de volta querendo viajar com ele chama ele pra viagem um monte de coisa e fica enfrentando o Will que fez de tudo por ele e tudo mais só que aí no meio do caminho quando eles estão prestes a viajar o Will e o pai dele o pai dele recebe uma ligação de um trampo que ele é caminhoneiro e aí fala que não vai mais poder viajar com o Will e mano o Will fica muito mal com isso e velho e aí o Will tipo meu fala que foda-se pra ele praticamente isso ele fala algumas outras palavras e tal não chama nem ele de pai chama de Lu que é o nome dele e aí depois o Phil vai tentar consolar ele e fala quer saber também não preciso dele passei 14 anos da vida vivendo com ele aprendi a ficar com mulheres sem ele aprendi a fazer a barba sem ele aprendi a jogar basquete sem ele começa a falar um monte de coisa aquilo vai sabe vai dando um negócio por dentro assim que velho se você não chora nesse episódio você não tem coração você precisa ir num médico urgente fazer um transplante de coração pra colocar alguma coisa dentro do seu peito porque não tem como não ficar mal nessa cena então é a mais triste que eu já assisti na minha vida uma vez eu fiz um vídeo comentando eu fiz as cenas mais tristes de séries de comédia e essa ficou em primeiro lugar e toda vez que eu tava gravando ou que eu tava editando ou que eu tava buscando esse episódio pra poder falar sobre ele todas as vezes que eu assistia meu olho enchia de lágrimas a lágrima escorria e eu me sentia mal sabe quando você sentia mal mesmo fala caramba alguma coisa ruim aconteceu então eu me sentia muito mal e me sinto até hoje só de lembrar desse episódio e ele me traz uma certa reflexão porque mano a minha realidade eu não tenho do que reclamar eu sou um cara privilegiado de uns tempos pra cá esse discurso de privilégio tem me atingido bastante sabe eu tenho refletido muito sobre isso porque eu sou um cara privilegiado apesar dos meus pais serem divorciados eu tenho meu pai que meu vizinho minha mãe mora no mesmo bairro que eu eu tenho um relacionamento ótimo com os dois os dois me apoiam muito minha irmã me apoia muito minha noiva eu tenho amigos sabe eu tenho uma vida muito boa eu nunca passei fome e tudo que ele teve que passar sem o pai tudo que ele teve que aprender que normalmente é um pai que ensina o filho mano é treta é uma coisa que eu nunca vou saber nunca vou sentir isso na pele porque eu tenho meu pai presente ele me ensinou tudo que eu precisava saber através dele minha mãe também me ensinou tudo que eu precisava saber através dela então eu não tenho sabe que passar por tudo isso e é a realidade de muita muita gente principalmente hoje em dia então é algo a se refletir sabe não é todo mundo que tem os privilégios que eu tive não é todo mundo que tem o apoio da família que eu tive eu até conversei isso com a Bia hoje hoje é domingo a gente tava conversando sobre isso caramba a gente é pobre a gente é muito perrapado mas a gente tem a família ele tem o apoio da família tem pessoas que tem a família dentro de casa mas não apoia em nada então mano eu sou muito sortudo na minha vida e esse episódio assim me faz refletir bastante e tem um outro episódio também de How I Met Your Mother que é uma outra série de comédia mas que também me fez chorar algumas vezes que é o episódio de que o pai de um dos personagens morre e mano o pai dele tinha 40 e poucos anos e ele era muito 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 apegado ao pai só que eles não moravam no mesmo bairro ele já tinha mudado de cidade ele tava em Nova York né o filho desse personagem que eu não vou falar quem que é caso você não tenha assistido ainda mas o filho morava em Nova York o pai morava em uma outra cidade e aí eles eram muito 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 próximos e tipo o pai dele foi visitar ele por causa de alguns problemas que ele tava passando quando o pai dele tava indo embora sofreu um ataque cardíaco e morreu e ele recebeu essa notícia e aí mano a gente começa a pensar cara como que a vida é preciosa e repentina sabe não é porque quando uma pessoa que começa a ficar doente ou quando já tá nos 90 anos a gente começa a se preparar a gente nunca tá preparado mas a gente tenta se preparar porque sabe que uma hora isso vai chegar agora quando você perde um pai uma mãe um amigo do nada uma pessoa que não está perto naturalmente não está perto da morte sabe é um negócio muito repentino e pode acontecer com qualquer um a qualquer momento eu tenho pessoas próximas a mim que perderam a mãe com 30 e poucos anos por causa de problemas no coração também que foi repentino e eu vi o quanto eles sofreram eu não vi nem 10% no caso né mas já foi pesado esses 10% então assim a gente precisa dar muito esse episódio me deixa muito triste também eu sempre fico muito mal quando eu assisto só que ele traz essa reflexão também a gente precisa dar valor para as pessoas hoje agora sabe não tem que ficar de pirrinha de intriguinha de com raiva sabe com mágoa mano esquece velho a vida é muito curta e ela acaba muito rápido um piscar de olhos um segundo tem uma música que fala sobre isso do Rosa de Saron a gente tem que dar muito valor à nossa vida e às pessoas que a gente gosta que estejam próximas da gente porque a qualquer minuto isso pode acabar de um jeito que não vai mais voltar então é pesado esses episódios é embaçado pergunta profunda hein Gabriel agora teve uma pergunta aqui especial que foi da minha noiva Bia ela fez uma pergunta muito legal ela perguntou qual que é a projeção do canal para 2019 e por pura coincidência uma outra pessoa amigo meu que está aqui na sala inclusive Felipe Consolini ele também mandou algumas perguntas lá e uma dessas foi uma pergunta bem parecida então vou responder as duas juntas ele perguntou para 2019 o que a gente pode esperar de novidade no canal e do criador dele no caso esse que eu vos falo então qual que é a projeção do canal o que vocês podem esperar de novidade para o canal em 2019 que está chegando muito falta muito pouco para chegar o que vocês podem esperar o que eu estou projetando para 2019 eu vou começar falando de números que é o mais fácil esse ano eu acho se tudo der certo vai terminar com 21 mil inscritos vai completar 20 agora comecinho de dezembro no máximo e talvez a gente consiga chegar nos 21 até o final de dezembro então começando 2019 com 21 a meta que eu gostaria muito é terminar o ano de 2019 com 50 mil essa é a meta do canal Minha Vida é uma Série para 2019 chegar em 31 de dezembro com 50 mil inscritos e por isso eu conto com a ajuda de vocês também para curtir muito esse vídeo e compartilhar com bastante gente mas isso é só número sabe número não importa se chegar com 22 mil não importa se vocês ainda estiverem aqui comigo assistindo meus vídeos e eu estiver entretendo vocês para mim está bom mas algumas mudanças serão feitas como por exemplo eu vou casar em janeiro então a Bia pode ser que ela participe mais ela vai me ajudar em algumas coisas no canal também eu vou mudar de cenário talvez logo em janeiro eu já consiga mudar de cenário eu vou sair aqui do quarto vou para um outro cômodo aqui da casa que a gente vai pintar a parede vai fazer uns negócios legais na minha cabeça o novo cenário vai ficar muito louco eu pretendo comprar um microfone para melhorar um pouquinho a qualidade do áudio que eu sei que não é perfeito comprar uma câmera então eu pretendo investir mais no canal para melhorar ainda mais a qualidade dele mas também não é só isso eu pretendo trazer novidades para vocês novos quadros eu pretendo fazer aquele quadro que eu estou prometendo há algum tempo que é assistir séries antigas de 1960 e pouco sabe mostrar para vocês como é que eram séries nessa época estava sendo esses dias uma série das Panteras que estava passando na Band ou na Record eu lembro antiguíssima mas era muito parecida com o filme e muito legal estava gostando bastante tem série do Batman tem um monte de série bem antiga que seria bem legal trazer essa experiência para vocês então é um dos quadros que eu quero fazer eu quero começar a fazer crítica de filme também que já me pediram muito mas vai ser uma coisa tipo uma vez por mês uma vez a cada dois meses ou só de um outro filme especial tipo Rei Leão eu vou assistir na pré-estreia eu vou ser o primeiro da fila eu vou estar lá oito horas da manhã na fila do Cinemark já esperando e o Cinemark nem está me pagando está fazendo propaganda grátis mas eu vou estar lá sabe na fila esperando então talvez eu faça uma crítica do Rei Leão como eu já fiz de Bright eu vou até deixar aqui no link aqui para vocês se quiser assistir que foi um filme da Netflix então né eu vou tentar trazer algumas coisas novas para vocês e uma outra coisa que eu quero muito mas muito fazer que é uma responsabilidade que eu assumi comigo mesmo é começar a legendar todos os vídeos do canal por quê? primeiro porque eu não faço isso ou por que eu não faço isso hoje? porque dá muito muito trabalho e leva muito tempo e é o tempo que eu não tenho apesar de eu não estar mais trabalhando em empresas e tal estou em casa o dia inteiro mas eu estou fazendo coisas do canal estou tendo problemas de internet estou passando por um monte de coisa a correria do casamento então está bem complicado estou fazendo o meu máximo aqui no canal e então muito por isso eu não estou conseguindo legendar todos os vídeos só que em 2019 principalmente depois do casamento eu assumi a responsabilidade comigo mesmo de começar a legendar os vídeos por quê? nem todos tem o privilégio dessa coisa tão simples que a gente não dá valor que é a nossa audição existem muitas pessoas com deficiência auditiva pode ser parcial pode ser total então essas pessoas precisam de legenda nos vídeos para poderem ter acesso a esses conteúdos também e são poucos canais que fazem isso e eu quero ser um desses poucos eu gostaria que todos os canais fizessem porque é importante eles participarem de tudo isso também esse conteúdo é feito para todo mundo então eu não posso fazer um conteúdo para todo mundo mas não facilitar o acesso para todos bloqueio o acesso para alguns então eu quero começar a fazer legenda é um dos principais focos para o ano que vem mas resumindo 2019 legenda cenário novo quadros novos qualidade melhor investimento maior no canal maior responsabilidade e comprometimento com vocês para parar de atrasar vídeo para fazer tudo bonitinho então esperem um 2019 incrível para esse canal continuem comigo que vocês não vão se arrepender e daqui um dois três anos vocês vão olhar para esse canal com um milhão de inscritos eu espero eu vou falar caramba eu sigo esse canal desde que ele tinha menos de 20 mil inscritos e olha onde ele está hoje e graças a mim que curto e assisto os vídeos dele e comento e compartilho com outras pessoas eu ajudei nisso daí que ele se tornou hoje eu quero que vocês possam falar isso sabe eu quero que vocês falem com orgulho porque eu quero que vocês tenham orgulho de assistir esse canal e eu tenho esse compromisso com vocês 2019 vai ser um ano incrível vai melhorar muito o canal prometo para vocês aí o Michelangelo fez uma outra pergunta ele perguntou se eu gosto de séries espaciais ele já perguntou isso para mim algumas vezes mas acho que é a primeira vez que eu vou responder em vídeo Michelangelo não fique bravo comigo eu gosto da sua participação no canal sempre é muito legal ter vocês nas lives no instagram e tal só que não eu não gosto de séries espaciais eu tenho uma coisa contra séries espaciais? não jamais só que não é o meu gênero de série eu nunca achei nem Star Wars que é o exemplo de filme espacial eu nunca achei Star Trek também que é uma referência para séries espaciais e várias outras dessa época da época dos primeiros Star Trek então assim não é algo que me atrai eu leio a sinopla e falo não é o tipo de ficção que me atrai eu gosto de coisas mais próximas da minha realidade que poderia estar acontecendo comigo tem uma outra coisa tipo série de herói algumas coisas assim que fogem um pouco mais mas está ali sabe pode acontecer quem sabe mudança no DNA e está acontecendo o tempo todo então eu gosto de algo mais próximo da minha realidade mas não tenho nada contra eu sei da importância de séries espaciais principalmente no mundo geek ali no mundo nerd mas não é o tipo de série que me atrai mas não tenho nada contra não acho ruim eu só realmente não paro para assistir aí mais algumas perguntas aqui do Felipe Consolini também que ele tinha perguntado as coisas de 2019 ele perguntou o que eu tenho achado e visto o tamanho de divulgação das séries originais da Netflix é... a Netflix cara o dono da Netflix eu não sei o nome dele não vou lembrar agora mas ele é um cara muito visionário porque alguns anos atrás ele teve essa ideia do streaming e tudo mais e foi tentar vender para a Blockbuster eu posso estar falando merda mas tenho quase certeza que é isso e a Blockbuster recusou a Blockbuster pra quem não sabe é uma grande rede de locadoras de filme sabe aquelas locadoras de quem tem menos de 15 anos não vai saber do que que é isso mas aquelas locadoras antigas que o pessoal ia lá alugava filme tinha que rebobinar na fita cassete entregar 3 dias depois era uma bosta pagava multa se não rebobinasse a Blockbuster era isso era uma rede mundial internacional de locadoras tinha várias filiais e tal e eles foram tentar vender essa ideia de streaming para Blockbuster e eles falaram deram risada na cara dele falaram essa aí nunca vai funcionar e ele mesmo implantou e olha o sucesso que é hoje e a Blockbuster faliu enfim então ele é muito visionário sabe e há uns 5, 6 anos atrás ele começou a investir um pouquinho só pra ver do que que ia ser em séries e filmes originais e aí de uns 3 anos pra cá ele começou a intensificar muito a criação de filmes e séries originais por isso que hoje a gente tem essa enxurrada praticamente toda semana tem uma série nova original da Netflix e por que que ele tá fazendo isso? porque ele já sabia há 3 anos atrás ele já falava isso que as emissoras atuais das séries que estão na Netflix ou que estavam na época essas emissoras elas iam começar a tirar de lá iam começar a cobrar mais caro e barra ou iam começar a criar seus próprios serviços de streaming porque viram um sucesso que a Netflix fez pra colocar as séries deles lá os filmes lá iam tirar tudo da Netflix então se eles não tivessem serviço original da Netflix ia falir porque não ia ter nada pra ser exibido então por isso que eles começaram a fazer as coisas originais e não deu outra quantas séries que você não conhece e ama que já saiu da Netflix a tendência a isso é piorar tem muita coisa boa saindo da Netflix porque não são deles então eles começaram essa enxurrada de filme de série, filme, série, anime desenho, um monte de coisas originais e como é que eu vejo isso? eu vejo com olhos muito bons mas com algumas ressalvas por que? ele tem razão de fazer muita coisa mesmo tem que ter o seu próprio conteúdo porém essa pressa dele encher o catálogo da Netflix de coisas original resulta no que? em séries muito boas como Stranger Things séries originais da Stranger Things Sense8 algumas da Marvel que tem a parceria apesar da Disney ter o serviço de streaming mas esses com parceria da Marvel e Netflix vai continuar por lá Demolidor, Justiceiro séries muito fodas mas resulta em algumas séries não tão boas como Nevoeiro The End of the Fucking Road e algumas outras séries horríveis que foram mal de crítica de audiência de telespectador de comentários foram mal de tudo sabe? pelo menos na grande maioria então essa pressa de fazer tem muitos acertos mas tem muitos erros também hoje eu acho que a Netflix já chegou num ponto que eles podem parar respirar e analisar melhor as coisas que eles estão fazendo originais pra trazer mais qualidade em vez de quantidade ele já tem uma quantidade boa agora tem que focar na qualidade eu acho que só isso mas mesmo assim eu ainda vejo com bons olhos e muita coisa boa vai sair dessas coisas originais que a Netflix planeja e tem mais uma pergunta aqui do Fê Consolino que ele perguntou hoje das séries da atualidade qual delas resume ou espelha a sua vida e mano Fê eu pensei eu pesquisei eu tô lá no meu banco de séries eu li todas as séries que eu já assisti que eu assisto atualmente que tá na geladeira que eu já terminei eu li todas não tem nenhuma nenhuma que eu falo é minha vida talvez um personagem que pareça mais comigo é o Ross de Friends um dia eu conto melhor essa história pra vocês o porquê mas tipo de história de série mesmo não tem nenhuma que resume a minha vida aí eu parei pra pensar caramba nada resume a minha vida eu só consegui lembrar de um filme não é bem sério mas é um filme que é A Procura da Felicidade que é um filme do Will Smith é emocionante vocês já sabem que eu sou fã do Will Smith e por que que o filme dele resume a minha vida porque eu sou um pai solteiro não porque minha esposa me abandonou graças a Deus não mas porque ele começa a investir num sonho dele de um jeito muito no escuro sabe ele não sabia do que ia dar certo ele investiu em uma coisa deu muito errado que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha no negócio de vender lá de raio-x sei lá o que era aquela máquina e deu muito errado ele perdeu todo o dinheiro e aí ele correu atrás correu atrás correu atrás e conseguiu uma vaga de estagiário pra corretor vendedor eu não lembro muito bem a função já tem um tempo que eu não assisto esse filme só que ele entra numa função como estagiário não remunerado ele precisa ficar seis meses se eu não me engano nessa correria pra conseguir quem sabe conseguir a única vaga que eles tem pra efetivação sabe pra aí sim começar a ganhar um pouquinho melhor e fazer uma coisa que ele aprendeu a gostar porque ele era bom com aquilo sabe e aí por que eu me vejo nisso exatamente por esse motivo eu estou há três anos no youtube e eu ganhei muito muito pouco financeiramente falando eu ganhei muito em experiência em amizade em todas essas coisas mas financeiramente falando que é o foco dessa pergunta mais ou menos eu não ganhei quase nada sabe mal consigo pagar uma conta com o que eu recebo aqui por meio do youtube é muito pouco mesmo um dia daqui uns três anos talvez dois, três anos consiga me dar um dinheiro bacana eu espero que isso aconteça ano que vem mas não sei como é que vai acontecer só que eu estou batalhando há muitos anos sabe para uma coisa que é incerta porque eu não sei se vai dar um resultado financeiro um dia mas eu sei onde eu quero chegar sabe um dia eu quero ser diretor de cinema ou de tv alguma coisa relacionada a isso e o canal talvez seja um caminho para eu chegar lá eu não pretendo acabar com o canal um dia não sei como é que vai ser no futuro daqui 5, 10 anos mas sabe eu estou batalhando muito para fazer o canal dar certo para eu aprender coisas para o canal me abrir portas eu vou estudar cinema vou fazer cursos vou fazer faculdade vou fazer post se precisar vou fazer um monte de coisa para um dia chegar lá sabe então eu sei onde eu quero chegar eu estou batalhando muito para isso está sendo muito difícil quem é próximo de mim sabe o quanto eu batalho o quanto eu me esforço o quanto eu deixo compromissos de lado para vir gravar vídeo para vir editar vídeo para fazer roteira para fazer live muita coisa eu deixo de lado por causa do canal então eu me identifico muito com isso sabe ele batalhou muito para conseguir chegar onde ele queria chegar lá no filme e eu estou batalhando estou nessa caminhada sabe para chegar naquele momento que ele fala esse momento da minha vida se chama felicidade e um dia não que eu não esteja feliz mas o dia que isso der certo mesmo que eu estiver vivendo só do canal chegar minha plaquinha de 100 mil ali vai ser meu momento de felicidade que é minha meta chegar nos 100 mil inscritos um dia dali para frente vai ser só lucro mas minha meta é chegar nos 100 mil e quando essa plaquinha chegar vai ser meu momento de felicidade provavelmente eu vou chorar um pouquinho então talvez quem mais a obra que mais eu me identifico e que espelha minha vida é a procura da felicidade aí o Felipe também perguntou mais uma coisa aqui a última dele ele perguntou como que está a sua idade para a Comic Con para a C6XP que está chegando e com o tema da Marvel só para explicar um pouquinho a Marvel não é necessariamente o tema da Comic Con só que esse ano acho que é o quinto ou sexto ano acho que quinto ano se não me engano da Comic Con a Marvel vai estar muito presente porque vai estar Capitã Marvel lá e o Soldado Invernal pode ser que apareça mais algum lá então é pela primeira vez a Marvel está tão presente assim na Comic Con já fui três vezes já teve quatro eu fui em três só não fui na primeira porque eu não sabia que existia então esse ano a Marvel está muito presente só que ainda não é a minha principal atração porque eu nunca assisti o Capitão Marvel nem conheço a personagem vou conhecer quando o filme sair e o Soldado Invernal ok beleza é um personagem legal mas não é um homem de ferro não é um homem aranha que eu gostaria de conhecer talvez até o Capitão América que eu não sou do time dele mas sabe eu gostaria de conhecer o Soldado Invernal cara da hora vamos lá vamos conhecer se passar por mim fechou se eu não ver ele por lá também não vai me fazer falta mas apesar disso eu estou muito 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 ansioso quem viu o meu vídeo do ano passado da Comic Con sabe o quanto meu olho brilha e eu fico nervoso todas as vezes que eu chego na Comic Con é como se fosse a primeira vez sabe muito muito bom eu estou muito ansioso para esse ano eu acho que vai ser ainda melhor do que os anos que já passaram principalmente porque esse ano a Bia vai comigo pela primeira vez a Dana que é inscrita aqui do canal vai sair lá de Belém para vir para São Paulo para participar com a gente também vai ser muito foda vai ser a primeira vez que eu vou conhecer alguém através do canal pessoalmente e talvez o próprio Felipe que fez essa pergunta ele disse que vai vamos ver mas eu confio na palavra dele falou que vai com a gente também então eu estou muito ansioso por tudo isso sabe pela Comic Con em si mas porque a Bia vai porque uma inscrita do canal vai que a Dana porque ele também vai que ele vai pela primeira vez vai ser muito louco sabe eu vou tentar fazer um vídeo ainda melhor porque o ano passado eu não consegui filmar muita coisa para vocês esse ano eu não vou porque esse ano eu não vou ficar preso numa salinha esperando o Will Smith chegar não sei que ele decida ir para lá de novo mas esse ano eu consigo filmar muitas mais coisas para vocês vai ser muito mais legal acredito eu então sim eu estou muito muito ansioso com as expectativas maiores possíveis e imagináveis para esse dia 9 de dezembro que está muito perto aliás se você for para Comic Con no domingo me procura por lá e por último aqui para fechar o Bruninho Araújo perguntou qual que é a minha quinta série preferida quem acompanha o canal aqui há algum tempo sabe que eu não tenho um top 5 porque eu não consigo escolher a quinta série nunca e também não tenho um top 3 porque eu tenho 4 séries preferidas tenho um top 4 e esse top 4 é Friends, Supernatural, How I Met Your Mother e Sons of Anarchy provavelmente nessa ordem que eu falei mesmo são minhas 4 preferidas e que eu nunca mudo o quinto lugar é um negócio muito difícil para mim eu sou muito ruim com escolha eu pareço o Tire de The Good Place quem assiste sabe do que eu estou falando mas eu sou muito indeciso só que hoje hoje eu acho que eu decidi eu cheguei a minha quinta série Gotham eu acho que é a minha quinta série preferida porque ela tem uma evolução muito boa não só de história como de personagens também sabe o Pinguim o Charada o Bruce o Jerôme o Jeremiah mano tem tanto pelo Jim Gordon tem tanto personagem foda nessa série que eu não sei quem que eu escolho sabe e agora eles vão chegar ainda mais perto da caracterização deles aonde foi a temporada agora que foi em 2019 eu estou muito ansioso muito ansioso vocês não tem noção do nível de ansiedade então eu gosto muito de Gotham e eu acho que é sim a minha quinta temporada favorita apesar de já ter me revoltado algumas vezes apesar de já ter alguns episódios não tão bons ali algumas coisas que eu não gostei mas do jeito que a quarta temporada foi do jeito que ela terminou eu gostei demais então é sim hoje a ocupante desse quinto lugar seguida muito de perto ali em sexto lugar pelo Justiceiro que teve uma temporada impecável mas só teve uma se a segunda for impecável tanto quanto ou melhor do que a primeira aí Gotham vai correr sérios riscos mas aí tudo vai depender dessa quinta e última temporada também então hoje minha quinta série preferida é Gotham e é isso vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e principalmente das respostas se você quer saber de mais coisas me segue lá no Instagram arroba minha vida é uma série que muito em breve se esse vídeo for bem de visualização e curtidas aí comentários também eu faço um outro vídeo de surpresa então fica de olho lá no Instagram nos stories principalmente não esquece de se inscrever aqui no canal e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui até a próxima valeu